Estamos aqui na Cefim de Rolim de Moura para falar com o professor Erwin Sombulitsa, que vai tirar algumas dúvidas da população sobre a declaração do Imposto de Renda. Professor, quais as novidades que vão ter a partir desse ano e quando que vai começar a declaração? A grande primeira novidade para esse ano é um tempo mais curto de entrega da declaração. Visto por conta dos feriados de carnaval, a declaração só será possível o início de entrega a partir do dia 7 de março. Então já tem um período menor de entrega para o contribuinte se organizar. Outra grande novidade é que esse ano quem tem dependentes tem que tomar cuidado porque a declaração exigirá o número do CPF do dependente. Não importa a idade que esse dependente tem, será necessário o número de CPF sob pena de você não conseguir inserir as informações desse dependente. Então quem não tem o CPF, não providenciou o CPF da criança, é necessário providenciar antes do início do prazo da entrega da declaração. Outra novidade, embora não tanta novidade assim, é que as pessoas que têm bens para declarar, como carro, como imóveis, necessitará informar, por exemplo, o Renavão, o número de registro desses imóveis no cartório. É bem burocrático. O ano passado eu já preenchi a minha com essas informações. São vários campos que você tem que preencher. É burocrático, é demorado. E esse ano, sem essas informações, você não vai conseguir colocar as informações relacionadas a esses bens. O período inicia agora dia 7 de março e tem até o final de abril. O último dia útil de abril não é o último dia de abril. Pode ser, se o dia 30 for dia útil, eu não me lembro aqui agora. E as pessoas pensam, eu tenho dois meses para entregar a declaração. Aí vai deixando, vai postergando, vai postergando. E quando ele pensa que não está na última semana de abril, e aí vai um corre-corre para juntar, reunir os documentos e preencher a declaração. E apesar de ser aparentemente simples, mas quando, principalmente quem não tem habilidade aí com documentos, quando você começa a ter que preencher a declaração, aí falta informação, aí você já fica meio apavorado, aí falta um recibo médico que você esqueceu de pegar, ou pegou e não sabe onde arquivou ele, aí bate o desespero. É importante que, mesmo que você não tenha todas as informações já reunidas, abra a sua declaração, baixe o programa, quem vai fazer no computador, quem vai fazer ela online, com certificado digital, vai lá, abra a sua declaração do ano e vai preenchendo aquelas informações que você já tem. Quando chegar na reta final, precisa entregar, mas vai preenchendo e salvando, reunindo os documentos e juntou todos os documentos, entrega. Deixar para a última hora é sempre um grande risco. A declaração está obrigada, independente de ter que pagar imposto de renda ou não, para quem teve rendimentos, ou seja, salário ou algum tipo dessa natureza, acima de R$ 28.555 durante o ano. Então, quem recebeu acima desse valor, independente de ter que pagar imposto de renda ou não, ele deve entregar a declaração. Abaixo desse valor, ou seja, quem recebeu menos do que esse valor, não é obrigado a fazer a entrega da declaração. Mas, eventualmente, pode ser que em um mês, especificamente, você teve ali uma remuneração com indenização e teve imposto de renda retido na fonte. Então, para que você possa pegar a restituição desse valor, é necessário que, mesmo não estando obrigado pelo rendimento anual, você tenha que fazer a declaração para poder obter a restituição. É tomar cuidado. Quem é da zona rural, por exemplo, o valor da receita equivale a R$ 140 mil. É 20% do valor da receita bruta da atividade rural, que é compatível aos R$ 28 mil e R$ 555 no assalariado de modo geral. Então, mesmo quem é da zona rural tem que tomar cuidado também. Tem um prazo agora que a pessoa vai poder saber se caiu na malha fina ou não. Parece que teve uma mudança aí. Então, os programas da Receita Federal são muito inteligentes e cada ano que passa são mais efetivos. Esse ano já há uma promessa aí que, com 24 horas que você entregar a declaração, você já poderá consultar se caiu na malha fina ou não. Isso é bom porque dá tempo de corrigir. Agora, tem que tomar cuidado para não cair na malha fina. Cair na malha fina não quer dizer que você fez alguma coisa errada. Pode ser que as suas despesas médicas, por exemplo, são muito altas e fugiu do padrão dos últimos anos e a Receita quer, de fato, conhecer esses documentos. Você não precisa retificar. Você vai conferir. Se tiver tudo certo, você vai levar a documentação na Receita Federal.